Começamos agora com a atualidade nacional e com a rampa Porca de Mursa, que teve em Carlos Rodrigues o seu vencedor absoluto. Quanto a Mário Silva, e conforme nos comenta, um erro tático levou-o à vitória. Tudo isto parece um absurdo, mas o Mário Silva já nos explica como tudo aconteceu e como vai ser no futuro. Pela última vez este ano, o Campeonato Nacional da Velocidade disputou-se a subir. Foi a rampa da Porca de Mursa que na presente edição conseguiu reunir cerca de quatro dezenas de participantes. Para tal, a maior contribuição veio da Toyota, que só à sua conta levou 19 pilotos à prova do Clube Automóvel de Vila Real. Por outro lado, o facto desta rampa possuir estatuto internacional permitiu-lhe reunir mais oito participantes que puderam assim tirar das garagens alguns dos já saudosos turismos e produção. Após esta prova, o troféu Toyota Iniciação recebeu um novo fogo com Manuel Barbosa e Rui Castro Loupa ficarem separados apenas por dois pontos. Paulo Pereira era quinto, pois na segunda subida não melhorava o seu tempo em virtude do seu motor falhar ligeiramente. Mesmo com uma mudança de caixa falhada, Manuel Conceição era o quarto classificado, fazendo 2'39 na subida de abertura. Pedro Rodrigues estava convencido de ter melhorado na segunda subida. No entanto, enganava-se, pois o seu melhor tempo era obtido na primeira ascensão. Manuel Barbosa falhava a caixa na subida inicial, mas já na segunda fazia uma prova limpa com 2'39'6 que lhe dava o segundo lugar. Tempo canhão foi sem dúvida o de Rui Castro Loupa, que apesar de ter feito uma primeira subida sem problemas, na segunda melhorava o seu tempo e era assim o único piloto a subir em 2'38's. O grupo N nacional assistimos a uma prova interessante, na qual o segundo lugar era o mais cobiçado, por incrível que pareça. Com efeito, a vitória só seria acessível a um dos Peugeot ou ao BMW de Manuel Rodrigues. Entre os Astra, Adriano Barbosa e Nia Mourinho poderiam ainda dar cartas, caso acontecesse algum imprevisto aos favoritos. Só que no meio disto havia um senão. Caso um Peugeot ganhasse, teríamos os carros franceses lastrados no autódromo, pelo que o segundo lugar era o mais conveniente a Mário Silva. No sábado, Rui Laje era sexto, mas deixava promessas para domingo. Estou a pensar colocar o carro entre os 3, 4 primeiros, de maneira como acostuma, incomodar um pouco, desportivamente, com certeza. Já em prova, um problema elétrico quase o impedia de fazer a primeira subida. Na segunda, já contudo dentro da normalidade, Laje melhorava e cumpria a sua promessa. Claro que consegui meter o AX no sítio que disse há bocado para incomodar. Nia Mourinho não fazia da melhor forma a subida de prova inicial. Tentei fazer umas curvas para a esquerda em terceira e que seria o em segunda, perdi a oportunidade de fazer o meu melhor tempo. Pelo que, na segunda, mesmo com o piso mais quente e com o tal mais escurradio, o piloto da TPE melhorava o seu tempo. Na terceira posição, Adriano Barbosa, que mesmo subindo nos limites, não melhorava e assim ficava pelo terceiro lugar. Acorreu razoavelmente. Manuel Rodrigues, desde o início, que vinha a ser o mais rápido. Mas na segunda ascensão de prova, não melhorava o seu tempo, acabando por ser um feliz segundo classificado. Ele agora leva o lastro para o autódromo e eu não levo. O carro fica, em princípio, a ficar mais aproximado. Feliz não estava naturalmente Mário Silva, que após ter sido constantemente o segundo, vencia na segunda subida. E assim, terá de alinhar no autódromo com mais 80 quilos no carro. E distraí-me e ganhei a prova, o que não é benéfico para a equipa nem para o campeonato. Alheios a todas estas guerras, estavam certamente os inscritos na produção e turismo. António Barros, sempre com o carro a falhar, era segundo no sábado. Domingo começava mal e não concluía a primeira subida. No entanto, na segunda ainda conseguia chegar ao fim e mesmo com o carro positivamente a ferver, era ainda o segundo classificado. E agora até fiquei um bocado surpreendido com o tempo que fiz nesta última subida, com o carro a falhar desde a partida até cá em cima. Carlos Rodrigues é que esteve alheio a todos estes problemas e desde sempre se afirmou como o principal, se não mesmo o único, candidato à vitória na geral. E correu bem, infelizmente ganhei. Sem ter nenhum azar, o carro portou-se impecável. Os meus mecânicos tiveram o carro irrepreensível. Mário Silva tende a emagrecer um pouco mais por causa dos 80 quilos que vai levar para o autódromo do Estrelo.